Graças a Deus! Chegou dezembro, gente! Chegou! Chegou! Chegou o mês do Natal! Chegou! E eu não sei pra vocês, mas pra mim, não há melhor época do ano do que o Natal. Ai, Gab, eu sou suspeita. Eu amo Natal. Mas imagina você ficar condenado a acordar ano após ano só na véspera do Natal? Porque é justamente o que o Leandro Hassum vai fazer no novo filme da Netflix. Nossa, eu não sei o que eu faria, não. E se você tivesse menos de 10 horas pra preparar uma festa de Natal? Gente, eu já fiquei louco só de pensar. Minha ansiedade até tacou, ó. Essa é a ideia do filme com o Luiz Lubianco que estreia nos cinemas. Vixe, nem por reza de pai de santo. Só com uma fada madrinha, igual o novo filme do Disney+. Mas é claro que essa semana ainda tem estreia de filmes, séries... E tem o show do Tiago Abravanel e o evento mais esperado do ano, né? O CCXP World. Então sabe o que fazer? Corre e vem pro Drops! Fala, meus anjos! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. E finalmente estamos em dezembro! Bom, eu não sei se é bom a gente falar finalmente, né? Porque o ano passou voando, pandemia e tal. Não vivi metade das coisas que eu queria viver. Porém, estamos em dezembro, Natal, Ano Novo, época de renovação, de esperança. E para começar, Leandro Rassum estreia sua primeira comédia na Netflix. Traumatizado em dividir seu aniversário com o Natal, Jorge não suporta mais ter que aturar aquilo que atura todo ano. Após despencar do telhado vestido de Papai Noel para entrega de presentes, ele percebe que está condenado a só acordar na véspera de Natal, ano após ano, tendo que lidar com as consequências do que o seu outro eu fez nos demais 364 dias. Tudo bem no Natal que vem? Estreia dia 3 de dezembro na Netflix. Oi, trapzeros! Tudo bom com vocês? Sim, galerinha. Continuando com esse clima natalino, cria merda aqui. A Paris Filmes vai lançar no dia 3 de dezembro o filme 10 horas para o Natal com o Luiz Lobianco. Ele é o pai de três crianças super espertas que estão cansadas de passar os Natal na casa da tia, desde que eles se separaram. Eu concordo, eu ficaria também. Bolaram um plano para tentar reunir os pais fazendo a ceia de Natal em menos de 10 horas. E gente, não para por aí não. Estão sozinhos na rua mais movimentada de São Paulo, que é a 25 de março, e vão se meter em uma grande confusão e várias diversões para a gente ver. Eleanor é uma jovem e inexperiente fada madrinha que descobre que a sua profissão está em extinção e decide mostrar ao mundo que as fadas madrinhas ainda são necessárias. Ela pega uma carta perdida de uma menina de 12 anos, então decide procurá-la. E acaba descobrindo que essa menina cresceu e é uma mãe solteira de 40 anos que desistiu da ideia de felizes para sempre. E Eleanor vai insistir para que ela dê uma nova chance à felicidade. Fada Madrinha estreia nesta sexta-feira, dia 4 de dezembro, exclusivamente no Disney+. E a Netflix vai lançar no dia 4 de dezembro a série da cantora mais famosa da década de 90. Selena, a série, vai retratar a carreira da Selena Quintanilla até ela ser interrompida após a sua ex-empresária avaliá-la. A série vai ser dividida em duas partes, desde os primórdios dela no Texas até o auge da sua fama. Então o público já pode se preparando porque vai ser uma trama bastante envolvente e muito triste. Manc, novo longa de David Fischer, protagonizado por Gary Oldman, chega a Netflix também no dia 4 de dezembro. Baseado nas histórias de bastidores da produção do clássico Cidadão Kane, Manc acompanha o roteirista Herman Mankiewicz e o diretor Orson Welles, que tiveram uma conturbada relação no desenvolvimento do longa. Ou seja, é só babado, gritaria e muita coisa de bastidores que a gente ama ficar sabendo, né? Os fãs pediram e esse ano vai ter uma Comic Con Experience inédita que vai ser transmitida ao vivo pela internet. A novidade é que os visitantes vão ter acesso a todos os palcos gratuitamente, exceto as palestras e os workshops com os convidados. E a CCXP World, a Journey of Hope, acontece nos dias 4, 5 e 6 de dezembro. Para mais informações é só você acessar o www.ccxp.com.br. Eu tava muito ansioso pra dar essa notícia, porque eu sou fã e eu amo este cara. Vocês estão preparados? Seguindo o Festival Curtinas Abertas do Teatro Santander, no dia 5 de dezembro, o ator e cantor Tiago Abravanel comanda a festa Baile do Abrava. Tiago faz um show eclético com músicas queridas do público e que acompanham a memória afetiva de todos os brasileiros. E a série Euphoria, ganhadora do Emmy, vai voltar agora em dezembro com dois episódios inéditos gravados de acordo com os protocolos da Covid-19. Depois de ter sido abandonada em uma estação de trem por Jules e ter uma recaída, nós vamos a personagem Rue, interpretada pela Zendaya, celebrando o Natal, dia 6 de dezembro na HBO e na HBO Go, ou G.O. E por hoje é só, meus anjos! Então aproveita, salva este vídeo e não esqueça de compartilhar com seus amigos. E vocês já sabem, né? Quaisquer dúvidas, é só vocês entrarem no nosso site artview.com.br para ter acesso a mais informações sobre essas e outras novidades. Tchau, dropzeros! Um beijo, meus anjos!